Oi meus amores, começando mais este vlog. E minha gente, eu tô morta de sono, porque eu fui dormir um pouco tarde ontem e tive que acordar cedo hoje pra fazer o café e tudo mais. E agora eu vou ter que cuidar, muito cuidar, porque eu tenho que ir no mercado fazer algumas compras, eu vou tentar gravar pra vocês um pouquinho lá. E eu tenho que trabalhar, então antes de trabalhar eu tenho que deixar o almoço pronto. Então eu não sei minha gente, vai ser uma loucura. E agora eu vou fazer a lista antes de tomar banho, porque eu vou tomar um banho, vou me ajeitar pra ir decente, né, pros cantos. Porque aí assim com essa cara de sono ninguém merece. Aí agora eu vou fazer uma listozinha do que eu vou precisar, porque a gente não tá precisando de muita coisa. É só coisas básicas assim, que a gente precisa. Tipo molho, essas coisas assim, que tá faltando, sabe, café. E tem outras coisinhas também, tipo bolacha, essas coisas que eu vou anotando aqui pra gente ir comprar. Já estou mais arrumadinha. Fiz um cocó quando eu chegar eu tenho que lavar esse cabelinho, gente, porque tá super sujo. E agora eu vou lá no mercado, eu vou tentar filmar, não vai ser fácil, porque fazer várias coisas ao mesmo tempo é muito complicado. E principalmente quando não tem quem filme, aí você tem que utilizar as mãos para tudo. Eu vou cuidar, deixa eu tirar meus cactos. Olhem os meus cactos, como estão. Meus bebês, vou colocar eles aqui. Vou colocar meus cactos. Os meus filhos. Já cheguei em casa. E infelizmente não deu pra me gravar muitos detalhes lá do mercado. Aliás, não deu pra gravar quase nada, porque eu tava sozinha. Como eu tinha imaginado, ia ser complicado gravar. E o mercado tava lotado, tipo assim, onde passava. Era o maior sufoco. As pessoas acabam ficando incomodadas, entendeu? Se você ficar gravando assim e elas aparecendo. Enfim, é muito chato. Então acaba que eu preferi não gravar muito. Eu gravei só pegando algumas coisas, mas eu posso mostrar as compras a vocês agora. Vamos lá, vou mostrar. Minha gente, eu comprei bastante molhinho. Eu gosto desse quero aqui, que é o tradicional. Que não é o extrato tomate. Ele é tipo pronto já, sabe? Aí, pronto. Tem molhinhos, bastante molhinho. Porque sempre que eu vou usar molho, eu uso quase um desse todo. Porque eu gosto tudo bem, sabe? Molhadinho. E comprei leite. Eu gosto desse camponês desnatado. Eu compro desse aqui, gente, pra o Djalma. Porque eu gosto de fazer vitamina. Ele gosta de comer com cereal também. Aí, comprei açúcar. Essas coisas aqui, gente, são só o complemento de outras que já tem aqui. Porque tem bastante coisa ainda, ó. Então eu comprei só pra não ficar faltando, entendeu? Tipo, café ainda tem, só que não tem mais pacotes. Tem lá na latinha. Então pra não, quando acabar, não ficar com aquele sufoco. Ah, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Eu já comprei as coisas que eu sei que vou precisar daqui a alguns dias. E comprei também óleo. Comprei milho. Que eu amo milho em tudo. Comprei macarrão. Comprei esse macarrão aqui, integral. Porque eu tenho que dar uma reduzida, gente. Em massas. Eu tenho que dar uma reduzida. E sempre quando eu tava fazendo, tipo assim, alimentação balanceada. Eu comprava esse macarrão aqui. Que a nutricionista passava. Comprei bastante creme de leite. Tudo eu coloco creme de leite. Eu amo creme de leite. Comprei o meu leite. Esse leite aqui é maravilhoso. Nunca mais eu vou deixar de tomar. Eu tenho, gente, não... Eu acho que eu não tenho intolerância à lactose. Eu tenho sensibilidade ao leite. Então quando eu tomo leite, como coisas com muito leite. Eu fico com muito malvistado, sério. Meu estômago fica inchado. Eu fico sentindo um negócio estranho. Como se fosse querendo vomitar, sabe? Então quando eu tomava aqueles leite em pó. Eu só faltava morrer. E esse zero lactose aqui é maravilhoso. Eu posso tomar a caixinha. Que eu não sinto nada, nada mesmo. E comprei também maionese. Comprei essa pequena aqui. Porque eu já tinha a grande. E ainda tem um pouquinho. E pronto, gente. Essas foram as comprinhas. Então dá pra ver aí, né? Comprei realmente o que a gente vai precisar. Nada muito exagerado. Nem muita besteira. O que o Dijon mais gosta, assim, de diferente. É esses cereais. Então eu comprei só um. Pra mim não querer. Porque essas coisas açúcar, assim, eu tô tentando evitar, sabe? Mas eu amo essas coisinhas aqui, ó. Que é tipo iogurte. E eu já vou tomar um agora. E pronto. Essas foram as comprinhas. Algumas pessoas me deram as dicas de colocar os... As legumes, as coisas, dentro de, tipo, umas bacinhas abertas aqui dentro. Só que voinha, minha gente. Ela guardava algumas coisas assim. E acabava que se perdia mais rápido. Por incrível que pareça. Eu tenho aqui cenoura de duas semanas. E ainda ela está intacta, sério, ó. Ela está do mesmo, mesmo jeito. Então, voinha me ensinou assim a guardar os alimentos. Ela não me ensinou naquelas sacolas lá. Me ensinou nessas. Foi porque eu fui doida de ter colocado naquelas sacolas. Então, gente. Essas coisinhas aqui guardadas assim duram bastante tempo. Quando elas colocavam nas coisas daquele sorvete. É como se a geladeira... Não sei. Elas ficavam um pouco murchas. As coisas assim. Então, acabava que ela guardava nas sacolinhas mesmo. E eu aprendi assim. Aqui temos produtinhos de limpeza. Eu só vou mostrar algumas coisas que eu achei legal. Esses sabonetes Johnson's aqui. Eles são muito cheirosinhos. Sério. Tem cheiro de bebê esse aqui, gente. Suavize. Tem muito cheirinho de bebê. Da outra vez a gente comprou várias fragrâncias pra testar assim. E o que a gente mais gostou foi desse. E esse relax também é uma delícia. Sério. Então, eu comprei dos dois. Tem mais aqui. Essas buchinhas. Comprei esse negócio aqui pra me testar. Eu gosto dele bem forte, sabe? Eu não gosto daqueles fraquinhos. Eu gosto bem forte pra tirar o fio do meu irmão. E pronto. Ah, detergente. Eu amo detergente de coco. E pronto. Agora eu vou ajeitar essas coisas ali dentro rapidão. E depois eu vou fazer o almoço. Já vou colocar o almoço no fogo. O feijão e tudo mais. O arroz e a carne. Hoje a gente só vai comer feijão, arroz e carne. Porque senão vamos virar umas bolas de tanto comer massa. De tanto comer coisas gordas. Semana passada eu fiz muita coisa gorda. Eu fiz muita massa, assim. Essa semana eu vou dar uma relevada. E vou fazer mais coisas simples. Feijão e arroz mesmo. E pronto. Amores, esse molhinho aqui, ó. Que eu faço pra carne. Tem ensinando lá no Instagram, certo? É o molho que eu aprendi com voinha. Que deixa a carne muito, muito saborosa. Muita gente fez. Eu mostrei lá a receita no Instagram. Muita gente fez e amou. Tem salvos lá nos destaques, nos stories. Podem olhar lá as bolinhas que tem dizendo molho para carne. Vocês vão amar. Eu sempre gosto dele também no molho da carne de boi. Eu acho mais gostoso ainda do que na carne de frango. Mas ficou uma delícia. Vamos ao tempero do feijão. Hoje vai ser um feijão mais temperado. Semana passada eu coloquei só a cebola, o alho e o coentro. Hoje vou colocar uma batatinha. Metade dessa tomate. Vou colocar tempero. Esses temperinhos aqui, ó. Que a pessoa faz na feira. Colocar coral. Uma cebola. Um dente de alho. E vou colocar coentro e cebolinha que estão aqui dentro, ó. As quantidades vão variar de acordo com a quantidade de feijão que você vai fazer. Eu vou utilizar esse lado aqui da tábua. Porque é esse lado que eu não coloco na decoração, certo? Da cozinha. Eu coloco esse lado aqui, ó. O branquinho. Porque eu acho mais clean. Eu acho que fica mais bonito com a decoração e tudo mais. Eu acho que fica mais bonito com a decoração. Prontinho. Já tô tudo pinicado aqui na panela. Eu coloquei uma colher de chá de manteiga com um pouquinho de óleo no fundo, só pra não pegar quando começar a mexer, porque a manteiga não derrete logo. E, minha gente, esse tempero aqui pro feijão é quando eu quero dar um gostinho diferente no feijão. Fica muito delicioso. Mas aí eu também amo aquele tempero que é a cebola, o alho, cebolinha com coentro. E refogar no fogo também fica uma delícia. E agora a gente vai refogar isso aqui no fogo. Quando esse tempero estiver bem molinho, eu vou dar umas espremidinhas, assim, ó, nessas tomates, pra ela meio que ficar só a casquinha, sabe? Fica muito delicioso, sério. Então, podem mexer aí no fogo. O feijão, ele já está cozido. Vocês lembram que eu cozinhei no último vídeo aí do canal. Então, é só misturar aqui com esse refogado e deixar ele ferver bem direitinho. Eu coloco mais ou menos aqui uns dois copos a três de água, pra deixar ele ferver bem direitinho, pra que essas batatinhas também amoleçam. E é isso. E é isso. Amores, o dia já passou, já ajeitei as coisas aqui em casa. Eu não fiz nada, muito mais, assim, tantas coisas. Eu só ajeitei aqui a cozinha, que estava super bagunçada. Voinha veio aqui. Eu esqueci de gravar, minha gente. Eu acabei ficando conversando com ela. Eu estava aqui ajeitando as coisas, ela acabou me ajudando um pouquinho. Mas eu já estava morrendo de saudade, sério. E pronto, o Dijama já veio, a gente já tomou café. E agora eu vou ficar editando vídeo, que eu vou postar agora à noite. E assistindo minha série Grey's Anatomy. Minha série não, né? A série Grey's Anatomy, que eu tinha assistido. Depois eu parei de assistir e agora eu estou voltando de novo. Porque eu não sei. Porque eu comecei a assistir outras mais interessantes e acabei deixando ela de lado. Mas aí eu vou voltar. Mas o vídeo de hoje foi esse. Hoje eu estou um pouquinho assim, minha gente. Meia lesada da vida. Porque eu estou com cólica. Eu fico sentindo incômodo, assim, sabe? No pé da barriga. Então é muito chato. Eu fico me sentindo cansada. Fico me sentindo com um sono, assim. Um peso nos olhos. Eu não sei, minha gente. Mas essa época, assim, sabe? Perto da menstruação. Eu fico assim. Parecendo que eu estou morrendo. Minhas pernas mesmo. Fica tão pesada. Fica tão dolorida. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Eu vou parar de andar. Que eu só falo andando, né? Deixem aí o seu like. Não se esquece de se inscrever. Deixem o seu comentário também sobre o vídeo. Que eu vou amar, amar ver vocês aqui no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.